Tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vidinho meu, cara, mais um vidinho meu, meu mano, pra vocês, um vidinho meu pra vocês E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Cara, eu estou ótimo aqui, eu estou muito de boa, eu estou assistindo um pouco de meninas superpoderosas Porque é isso aí, nós assistimos meninas superpoderosas E, enfim, eu estou aqui em mais um episódio da Clash of Clans, não, Clash of Royale, meu Deus Enfim, o nosso clã já está a 300 mil por horas, como vocês podem ver agora, vocês podem ver agora, ele está a 1.300 por horas, o nosso clã E, mano, já tem gente louca aqui, mas eu acho que eu nem soltei o vídeo ainda, eu estou gravando, tipo, seguido, porque pra quem não sabe eu vou viajar Então, tipo, eu estou gravando diretão isso aqui e eu só mandei lá no Twitter rapidão e o nego já está louco, mano Eu não sei qual que é o máximo que pode e blá, 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 blá Mas, enfim, é... O nosso clã já está na atividade, então você tenta entrar aí, mano, sem entrar, mano, me desculpa, aí já tem 20 mil troféus Que coisa louca é essa, mano Quantos que é pra nós entrar num rank? Vamos dar uma olhada aqui, mano, vamos dar uma olhada antes de nós começar a nossa aventura Pra entrar no rank Novidade, não, não é novidade não, é rank mesmo Rank, rank de clã Rank de clã Precisa de 50 mil pra entrar? Pô, mas nosso clã já deve estar aqui, já, não deve? Será que está aqui? Vamos ver, vamos buscar Nossa, mas aí deve... Não, tá não, ainda não Precisa de 46 mil pra nós entrar no top No top dos top aqui, mano Pra nós entrar nos clã top Ih, já está máximo o clã, já está com 50 pessoas já Local, eu não sei o que é local Acho que local deve ser aqui, clã brasileiro Deixa eu ver então se nós está como clã brasileiro Porque ali é o global, mundo todo Clã brasileiro também Nossa, o que mais tem é BR, minha mãe Você é doido, tio Ué, nós está quase chegando, hein Quase chegando, hein 39 mil, nós já tem 20 mil Rapaz do céu O nosso bestil vai entrar Entrar nos top dos top, hein E nós vai conseguir, mano Você segura nós aí Porque nós vai conseguir entrar nesse trem aqui, velho Segura nós aí Que o nosso objetivo aqui, mano É chegar nisso aqui E olha os top jogadores 5 mil, mano Esses caras aqui devem ser tudo doido, mano Tudo doido Mas enfim Nesse episódio Eu quero fazer Apri... Apri... Aprioramento Tá, eu não sei falar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, Sky Você não sabe falar Você não sabe conversar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas vocês sabem o que eu quis dizer, né Então vamos aprimorar O que eu quero aprimorar aqui Primeiramente é a minha bruxa Eu não sei se vale a pena Ou não Mas eu quero aprimorar a minha bruxa Porque a bruxa É das bruxas das bruxas, mano Isso aqui Quem não sabe É o legado do nosso crã Então vocês respeitam a bruxa das bruxas Vamos aprimorar O gigante Porque o gigante É o gigante Eu não sei se vale a pena Mas eu dei mais uma aprimorada nele Aumentou o dano Não sei se vale a pena Me desculpem Se não vale a pena Vocês devem estar falando Meu Deus Sky Você é besta mesmo É, eu sou besta E... O que mais dá pra aprimorar aqui Será que a Valkyria vale a pena Tem umas caras aqui Que eu não sei se vale a pena Tá ligado Mas... Eu acho Eu vou dar uma melhoria Nesse fogo Esse bolão de fogo Que é bom aprimorar Não sei Acho que não, né Acho que não vale a pena aprimorar isso aqui O que mais dá pra nós ter aqui No nosso Nosso crã dos crãs aqui, mano Eu não sei mais o que dá pra eu pôr Tá ligado Eu não sei se vale a pena Ou não Esse aqui não dá pra aprimorar Será que não tem como eu comprar Essa caveirinha, mano Ah, é mil, velho É mil Mil Muito É muito, tá ligado É muito, mano É muito mesmo Não dá certo E eu não fui comprar joia ainda Porque eu tenho que sair de casa Porque eu não tenho cartão de crédito É meio complicado E vamos ver que o nosso crã aqui Já pedi já uma carta Vamos ver uma coisa aqui Baús Como que tá? Olha aqui Esse aqui é o top do top do nosso clã Daqui no nome vai ter um baú, mano É... Vamos, mano Esse cara aqui tem 3.697 troféus, mano Eu sou o mais michurinha daqui, tá ligado? Eu sou o mais... Me desculpem Eu sou muito roi, este louco aqui, mano Membro Nossa, ele é bom, hein Bão, hein Todos esses caras aqui são bons, mano Todos esses caras aqui são bons Todo nosso time é tudo gols, mano Tudo gols Vamos falar aqui por aqui, ó Salve pro vídeo Salve pro vídeo Ah, moleque Rapaz, os negros já estão tudo doidos aqui, mano Nós é gol, mano Não tem essa não, mano Salve Ai, ai O que que é isso? Todo mundo mandando salve nesse trem aqui Porque nós é tudo bom E, 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 e É isso aí Agora, eu... Desculpa se alguém não esqueceu de mandar salve Não foi rápido suficiente Me perdoe Mas agora nós precisa jogar esse trem aqui Porque é o que importa Eu não sei mais o que eu aprimoro Então eu preciso da ajuda de vocês Não sei se vale a pena aprimorar mais alguma coisinha aqui Eu acho que esses dois aqui são essenciais Para o nosso aprimoramento Eu não sei se tem mais algum que compensa por ali Esses gols acho que não compensa Tem umas coisas que eu acho que não compensa Vamos continuar aqui para a batalha É... Só que o ruim é que eu não vou Não posso abrir baú Não, eu posso abrir isso aqui Só que se eu usar gema A galera vai me estur... Galera, vocês me perdoam Eu vou pôr gema Então por isso que eu tô abrindo aqui Vocês querem abrir aqui Para ter espaço Para eu pôr mais baú nesse trem aqui, ó Rapaz do céu Ganhei nada de bom Nunca ganhei nada de bom Não sei por que eu continuo abrindo isso aqui Mistura Não vem ao caso agora Vamos abrir aqui mais um baúzinho Deixar abrindo Uou, bem que podia deixar todos os baú abrindo, tá ligado? Deve facilitar, tipo, muito a vida nossa aí Mas enfim, eu preciso de 800 troféus Para conseguir ir para a próxima arena Vai ser complicado, mas tudo bem Vamos começar aqui Eu já começo com a estratégia da estratégia, mano Nossa estratégia da estratégia da estratégia É colocar aqui, mano Nosso gigante ele vai... Ih, o cara já tocou bola de fogo ali, mano Ih, doideira mesmo Vamos esperar aqui o que eu posso mais fazer Eu tenho que dar um cuidado Para esse cara não atacar já um cara que taca bombinha Beleza, nós vamos colocar o cara que ataca bombinha Então nós já atacamos aqui, ó Ele atacou tudo do outro lado E nós temos a chance maior De levar isso aqui Eu já coloco uma mosqueteira aqui Para ela... Nossa, mosqueteira Sinto com um valquíria Nossa senhora Valquíria só... Só dá o girinho, mano Já leva todo mundo Não tem como, mano Valquíria não tem como Valquíria é uma deusa Ih, cara O cara tem essa pepa aqui, mano Essa pepa é mó chata, mano Que? A pepa conseguiu levar, mano? Leva o gigante Leva o gigante Isso, mano Representa nós aí, mano Representa nós, gigante Representa nós aí nesse trem, mano Esse cara não pode ficar assim, não Não pode ficar assim, mano Não pode ficar assim Não gostei, mano Já não gostei, mano Ixi, moleque Vou ter que atacar uma bruxa aqui, mano Por causa desse cavaleiro Vem louco Olha como um cavaleiro vem louco Nossa, o cavaleiro já vem louco, mano Deixa eu atacar mais um Ah, mano Não aguento minha bruxa não, mano Não aguento minha bruxa não, fi Me respeita minha bruxa Nível 2, mano Fi, respeita minha bruxa Respeita minha bruxa Agora mais exército aqui, mano Nossa senhora Agora esse cara Melhor ele se cuidar Melhor ele se cuidar Porque agora Zedou pro lado dele, mano Zedou pro lado dele Melhor ele se cuidar, mano Melhor ele se cuidar Que agora eu vou atacar uma valquíria Pra ela tancar ali pro negócio Agora Nossa, aqui é azedou Aqui é azedou Aqui é quem conseguir Aqui é quem conseguir Aqui é quem conseguir Meu Deus Acho que é azedou pra nós, mano Acho que é azedou pra nós Azedou não Azedou não Boa, moleque Boa, mano Deixa eu mandar aqui a cara Que, querido Sobão Nossa, ganhei um balde ouro, mano Ganhei um balde ouro Rapaz do céu Eu queria abrir esse balde ouro 8 horas pra abrir um balde ouro Meu Caneco Contém Pelo menos Nossa, contém pelo menos Uma carta rara Cê é louco, tio Cê é louco Deixa eu ver se tem mais alguém Ô, ô Os caras podiam me dar umas coisas aí, né Ô, eu dou umas coisas Para, mano Para, nós é foguete Nós é foguete nesse trem aqui, mano Nós não paramos Já tá com o meu gigantão aqui Pra ele representar Ainda eu não tô tão bom Mas eu vou ficar bom ainda Eu vou ter as cartas essenciais Pra ganhar o jogo Deixa eu atacar a minha bruxa aqui Pra ela representar o bonde Vai lá, bruxa Nunca 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 faz isso comigo Nossa senhora Meu parceiro Ah, mano Meu guerreirão peita tudo aqui Não, não Taca a mosqueteira não Sou eu, bola de fogo Calor tá de matar Rapaz do céu Representando Vai lá, bruxa Ah, mano Será que vai peitar minha bruxa nível 2? Ninguém peita minha bruxa nível 2 Desculpa Mas essa é a realidade Minha bruxa nível 2 É outro nível Já era Já era Já era Sua mosqueteira Vai levar só uma chulapa Só da minha valquíria Minha valquíria representa todo mundo Valquíria é bala Deixa eu colocar isso aqui Pra eu poder Eles virar nisso aqui Não virar na minha torre Por enquanto Enquanto carrega aqui As minhas outras coisas Deixa eu Vamos lá Vamos lá Deixa eu pensar aqui O que dá pra nós fazer Eu preciso Eu preciso Preciso mudar de foco Eu preciso mudar de foco Preciso mudar de foco Preciso tacar meu guerreiro aqui Pra mudar de foco Isso Ele focou ali Ele focou ali Beleza Ele focou ali Então a gente foca aqui A gente foca aqui Não tem problema Vamos focar aqui Vamos tentar levar Ah ele atacou um bombardeio ali Ah velho Por que esses caras tem isso E eu não tenho Poxa Eu também quero Isso é injusto Também mereço Olha mano Os caras tem Poxa Esse cara aqui tem as cartas boas mesmo Eu não tenho tanta carta boa assim Tem que tacar a valquíria aqui A valquíria pra representar Olha a valquíria Representa Mano eu queria muito essa cartinha aqui Na moral Muito legal essa cartinha Nossa mano Nossa mano Ferrou velho Ferrou Ferrou Vai ter que atacar isso aqui Vai lá servo Nossa mano Isso aqui tá complicado Tá complicado isso aqui mano Ambos lados não vacila Ambos lados não vacila Ai mano meu Parcel Agora ferrou aqui Agora ferrou Vai lá Vai lá Vai lá Representa a bruxa nível 2 Não deixa levar a bruxa Não deixa Não deixa minha bruxa Vamos lá Vamos com os seus servos Com os nossos servos Vamos representar isso aqui Você acha que é o suficiente Toma o meu gigante Isso aí não é o suficiente Para parar nós Ninguém para Com os nossos servos Bão Ah não mano De novo não De novo não Sonhou bola de fogo O calor tá de matar Toma Não vai ficar assim Não vai ficar assim Minha bruxa está vindo Minha bruxa foi spawnada Minha bruxa nível 2 Ela vai arrebentar tudo Meu Deus Morte súbita não 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 Vai 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 Não deixa levar Não deixa levar Boa Coloca aqui Vai lá Vai lá Faz a frente gigantão Faz a frente gigantão Faz a frente gigantão Não deixa levar a gigante Não deixa ninguém levar isso aqui não Vai lá Valkyria Representa nós Valkyria Valkyria não Eu não sei mais o que tá acontecendo aqui Essa batalha tá mais doida Que eu já pensei que ia ficar doida Vou atacar aqui mano Vou atacar aqui Vai bola de fogo Boa bola de fogo Vai caveiras Vai caveiras Vai caveiras Representa tudo caveiras Muitas caveiras Não 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 Ele vai subir minha torre Uh Uh Minha torre tá em pé ainda Minha torre tá em pé Minha torre tá em pé mano Vai bruxa Vai bruxa Minha torre tá em pé mano Minha torre tá em pé Vai 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 Não pode parar mano Não pode parar Gigante 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 Vai bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo O cara tenta te matar mano Não 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 Mano Que saco Mano Eu vou melhorar o meu deck Custe o que me custar Mas eu vou melhorar esse meu deck Eu vou pôr minha Peppa Pig Em lugar de alguns aqui Eu vou dar uma repaginada nesse meu deck Porque tem algumas falhas nesse meu deck E é esse dragãozinho maldito aqui Que vai entrar no lugar dele Vai ser a minha querida Peppa Pig Ou esses guerreiros Que são guerreiros Mano Esses guerreiros aqui Eles são batalhadores Tem a Peppa Pig também Mas esses aqui são mais guerreiros Mano Esses aqui são mais guerreiros Ou esse aqui Eu não sei o que fazer mano Mas eu preciso ver o que eu faço Esses aqui são muito rápido E esses aqui são o que? Esses aqui são São médio Mas eles dão mais dano? Não sei Mas esse aqui É o rolê mano Esses são os guerreiros dos guerreiros E eu tô achando que eu vou ter que usar esse mesmo Ou minha Peppa Pig Eu não sei o que eu uso mano Peppa Pig Pig é bom mano Ela é rápida Eu tô pensando em usar ela Como No lugar desse aqui mano Esse aqui só tá atrapalhando mano Esse aqui só atrapalha nós Só o problema é que eu vou ficar com carta Muito Alta Eu preciso de cartas baixas Então eu tenho que usar essa aqui ó Não tem escolha Vai no lugar da Peppa Pig Essa aqui ó Pronto Aqui nós montamos aqui mano Aqui já tá o nosso negócio louco Aqui já entendeu Já tá o nosso negócio louco aqui mano Enfim galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo mano Dá o apoio de vocês aí Me ajudem E é isso aí mano Se quiser Tenta entrar no crã No dia desse eu vou fazendo algumas limpezas também Eu vejo quem não tá jogando Quem tá jogando E vamos fazendo assim pra poder Todo mundo que joga mesmo Entrar no nosso crã Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Conto com o like de vocês Não esqueça de ver os outros vídeos do canal Se inscrever Clicar no botão de notificação E até a próxima Eu buraco Falou e fui Tchau 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 Tchau